Bom dia pessoal, aqui é o Valentim do canal Companhia do Aplicultor Manejo Avançado. Pessoal, hoje o vídeo vai ser o seguinte. Semana passada a gente veio aqui nesse apiário e fez uma revisão deles, né? Pra ver o que eles estavam precisando, porque a gente ficou quase 30 dias sem vir aqui no apiário por causa da chuva. Não deixava a gente chegar no local e aí a gente notou alguns pontos de deficiência que a abelha tá tendo, ok? Pólen tem até bastante. Elas estão encontrando aí variedade aqui de dois, três tipos de pólen. Então a gente não precisa entrar com bife proteico. O que a gente tem que fazer, pessoal? Só que aí conforme tá muita chuva, elas não estão encontrando néctar. Então a gente tem que suprir a necessidade dela. De que forma? A gente vai suprir colocando, pessoal, o açúcar VHP. Que é esse açúcar aqui, ó. Esse açúcar molhado, ó. Esse aqui é um açúcar que a gente compra direto da usina, certo? A usina, ele é um açúcar molhado, ele não tem tratamento químico nenhum. É um açúcar puro. É um açúcar aí de exportação. Esse é o verdadeiro açúcar. Não tem tratamento químico nenhum. Então a gente vai fornecer pras abelhas esse açúcar aqui, ok? Fornecer um coxinho desse, ó. Ele tem a capacidade aqui pra dois litros. Enche ele de açúcar. E vou fornecer pra essa. Ok? Então vamos lá. Cadê o fole? Ai, o fole tá lá no carro. Esqueci lá no carro. Deixa eu pegar lá. Isso acontece, viu, pessoal? Isso acontece, acontece. Esqueci a ferramenta. Ferramenta principal. Fole. Essa abelha aqui, como eu revisei ela semana passada, pessoal. Então eu já sei como que ela tá, certo? E qual a necessidade de cada uma. Então eu só vou fornecer hoje só o alimento pra ela. Vai ser rápido o vídeo. Aqui eu vou ter que tirar uns quadros dela, né? Pra caber o alimentador. E... Deixa eu pegar o alimentador. Esse alimentador, ele é diferente dos outros, pessoal. Ele ocupa mais espaço, certo? Ó, vou ter que tirar dois quadros, praticamente. Deixa eu tirar esse aqui, que tá ruim. Aí, stop. Pô o bichinho aqui. Aí. Agora ela se diverte. Aí, pessoal. Elas vão vir aqui no açúcar, no VHP. Vão consumir ele. E vão se alimentar, beleza? Esse é o manejo que você tem que fazer. Suprir a necessidade da abelha. Quando ela tá com deficiência de alimento. O poli tem, certo? Elas tão chegando com o poli. Então, se tá chegando com o poli, não precisa de tá com bicho proteica. Só com a alimentação energética. Deixa eu pegar o cavalete. Esse aqui, pessoal, também é o outro enxame que tava... Com bastante... Bem fraquinho. Que eu vou ter que trocar a rainha dele. Olha. Aqui eu vou tirar esse quadro. E esse aqui, pessoal. Eu já vou usar o outro tipo de alimentador. Que é o maior. Ele já vai formar uma parede aqui. E elas também já vão consumir ele. O alimento. E é esse manejo que eu vou fazer em todas as caixas, pessoal. Vai formar um ali pro outro. E aí Choveu demais aqui ontem, pessoal. Hoje é segunda-feira. Dia 13. Ontem choveu demais. Mas demais mesmo. Tchau. 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 E aí, esse como tá com a melgueirinha, pessoal, olha que vantagem que tem esse alimentador, ó. Esse é o próprio para a melgueirinha. Por isso que eu gosto de trabalhar com os dois, porque eu tenho bastante essa melgueirinha, né? Então, você não precisa tirar ela, pode deixar com ele, aí elas vão sentir o cheiro aqui do VHP e já vão vindo o açúcar aí. Então, vamos lá. Vamos lá. Passar um pouco do favo. Aí, esse tá alimentado. Aí o açúcar ele substitui, pessoal, toda a falta aí do mel, né? E tem que alimentar, pessoal, não pode deixar a beira cair. Como tá demais a chuva, se não alimentar, o enxame vai tudo pro vinagre. Então, vamos lá. Esse aqui eu deixei com o melgueirão, eu não quis levar embora. Ah. 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 Obrigado. Obrigado. Eu vou tirar um e vou pôr nas a linha. Não, não. Eu vou tirar um e vou tirar um e vou pôr nas a linha. Eu vou tirar um e vou tirar um e vou tirar. Espera aí. Essa aqui você tem que evitar de tocar nela. Aqui parece aquela formiga candeeira. O Zindi usa nas dúvidas para fazer o ritual deles. Essa aqui de ferroada queima. Aí dói. Dói, dói muito. Essa aqui ela é terrível. Está vendo? Ela vive em pouca comunidade, mas só que a ferroada dela é braba. Então você tem que evitar bastante. E aí Tirar um aqui. Tirar esse quadro. E vamos pôr o alimentador aqui para ela. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vai ficar de boa. Esse é o manejo, pessoal. Está vendo? Tem que suprir a necessidade da abelha. E aí E aí É tudo alto Deixa eu pegar Essa caixa Vou pegar aqui Aí Aí daqui dá uma enfarquecida bem Vou tirar Esse quadro aqui Aqui Obrigado. É, pessoal, chuva derreta e abelha. E o dia é demais. Chuva é bom, mas demais também, aí complica. Tá bom? Deixa ela aqui em cima. Deixa ela aqui. Deixa ela aqui. A Bíblia está quieta, está bem trabalhando. A Bíblia está quieta, está bem trabalhando. A Bíblia está quieta. A Bíblia está quieta, está bem trabalhando. A Bíblia está quieta, está bem trabalhando. A Bíblia está quieta, está bem trabalhando. A Bíblia está quieta. 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 Desce o mão quadro baixo. E aí pessoal, alimentou. Agora pessoal, a gente acabou de colocar a alimentação para as abelhas, nos enxame aqui né. E é essa alimentação que a gente faz agora pessoal. Então o que vocês tem que observar? Tem entrada de pólen, ok? Pólen então não preciso pôr para elas. Porque elas estão encontrando e só que não tem o mel, por causa da chuva né. Está cheio de flor, mas não está dando mel. Então elas estão com deficiência do mel. Então como que eu vou suprir isso aqui? Poderia entrar com alimentação líquida para elas. Mas a alimentação líquida agora não é o manejo que eu faço agora pessoal. Eu deixo para fazer mais no período aí da entre safra né. Para fazer o crescimento do enxame. Que é outro tipo de manejo. Esse aqui é só para suprir a necessidade dela. Então como que eu vou suprir? Com açúcar VHP ó. Chega aqui pertinho mano. Está vendo ó. Já sentiram o cheiro do açúcar lá. Já está indo ó. Já estão indo dissolver o açúcar. Está vendo? O açúcar molhado. E essa quantia que eu coloquei aqui pessoal. Dá para ela se manter em 15, 20 dias quase ó. Elas vão ficar aqui. Então eu não preciso vir toda semana colocar. Essa é a vantagem do açúcar VHP. Ok? Ele dura bastante. Então você pode pôr aqui nela. Voltar só daqui 15 dias. Que ele vai estar tudo de boa aí. Ok? Pessoal. Hoje a gente fica por aqui. A gente fez mais um vídeo para mostrar como que a gente alimenta as abelhas. Quando está na falta aí de alimento para ela né. Tem açúcar. Mas infelizmente está chovendo muito. E não. Elas não estão encontrando mel. Só o pole. Porque a chuva está lavando tudo açúcar. Está chovendo praticamente a noite. Então pessoal. Esse foi o manejo que a gente faz. Beleza? Foi mais para mostrar para vocês aí como que é feita a alimentação. Pessoal. Deixe seu joinha. Deixe seu like. Compartilhe nossos vídeos. Se inscreva no canal. Quem não é inscrito. Sejam bem-vindos ao canal. Quem é a primeira vez que está chegando no canal. O canal está cheio e recheado de vídeos bons. Tudo na prática. Tudo que a gente faz na prática. Mostrando no dia a dia a realidade do apicultor. Mostrando o lado bom e o lado ruim da apicultura. Beleza pessoal? Então. Se inscreva no canal aí. Dá uma força. E fique com Deus.